Olá, boa tarde a todos do Universo, Prosperidade e Gratidão, receba, que nem o Lúvio de Peveiro fala aí, a fonte termal, aonde começa? A água é boa, é um pano de água. Deixa você ver como é que tá a situação, até onde vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa aqui a mesa está assim, tem mesas que tá desperdiçando água, enquanto outros bairros estão faltando água. Está acontecendo esses descasos aqui no bairro Jardim Ipanema, próximo ao engordador. Olha aí. Praticamente um ano, cinco meses eu acho, não, cinco meses pra falar a verdade, seis meses mais ou menos. Praticamente um ano, três meses pilotam na cidade da minha cidade. Tratamente um ano, vamos lá. Sein embarcar, vamos lá. Praticamente um ano de semana que tinha uma figuração inicial não foi fechada. Obrigado.